O que pensas de ti próprio é mais importante do que aquilo que os outros pensam de ti. Esta é uma frase de autor desconhecido que aparece em Papillon, o livro anterior a Banco. Aqui, sob a assinatura de Henri Charrier, um livro que é uma espécie de sequência de Papillon, e que, assim como a sua publicação anterior, foi muito traduzido e vendido para vários países. Henri Charrier foi um homem que viveu entre 1906 e 1973, que serviu à marinha francesa e, anos depois, foi conhecido por praticar crimes entre prisões e fugas, foi condenado à prisão perpétua, segundo a sua defesa, uma condenação injusta, por ter matado um homem que vivia como cafetão. Charrier foi enviado para a Guiana francesa, mais precisamente na prisão conhecida como a Ilha do Diabo. Em Papillon, ele relata todas as suas aventuras e problemáticas vividas, junto a outros personagens que tornaram conhecidos e que aparecem em sua narrativa. Banco, por sua vez, apresenta a história também de prisões e fugas na Venezuela. Tempos depois, a autoria desses romances foi contestada por estudiosos, atribuindo, na verdade, a René Belbenoit, outro homem que teve uma vida semelhante também de prática de atos ilícitos e crimes e que morreu cerca de 14 anos antes de Henri Charrier. Papillon foi adaptado para o cinema em 1973, estrelado por Dustin Hoffman e Steve McQueen, no personagem de Charrier. De qualquer forma, a história é muito intrigante, por ser um registro de atos reais e também por sua história que leva a pensar quem realmente teve a verdadeira autoria. Nesta edição, pela publicação da Diffel, em 1977, a tradução foi realizada por Maria Alta Monteiro Costa e Isabel Aguiar Silva. Obrigado. Obrigado.